Ai, cada vez mais rápido, cada vez mais feliz. Você tem passado quanto tempo conectado nas redes sociais? O barulhinho das mensagens instantâneas no teu celular não te deixam em paz? Você sente um receio em ficar de fora da vida dos seus amigos e do mundo, caso esteja offline? Então eu acho que é hora da gente conversar sobre o impacto das redes sociais e a nossa saúde mental. Bora bater um papo saúde? Que dê um dislike nesse vídeo à pessoa que diz e que consegue provar que as redes sociais e a internet não mudaram a sua forma de interagir com outras pessoas e com o mundo. Até porque as tecnologias estão aí e elas têm nos ajudado bastante a nos comunicar melhor, a expressar a nossa opinião, a nos aproximar de pessoas queridas que estão distantes. Mas também tem se tornado um novo vício, com o qual aí a saúde e a ciência ainda estão buscando, pesquisando para saber quais são os reais impactos. E isso tudo, gente, é muito recente. É dos últimos 10 anos. Delicença. Mas o que pode caracterizar se estamos ou não viciados em redes sociais e em tecnologias? Bom, são muitos fatores e o diagnóstico é complexo. Alguns estudos aí vêm alertando para alguns sinais que são bastante importantes e a gente precisa ficar de olho. Vamos ver quais são. Sono desregulado, alimentação comprometida, crises de ansiedade e nervosismo, mudanças de humor frequentes, né? E sem algum motivo aparente, dores de cabeça e no pescoço, problemas aí com a visão. E aí, principalmente, a diminuição no foco e na concentração em atividades sociais, em atividades na escola e também no trabalho. E quais são os aspectos mais importantes que a gente precisa ficar de olho? O principal aspecto é o desenvolvimento ou o agravamento de quadros de depressão. Sim, as redes sociais têm esse impacto e podem, sim, causar depressão. A mania exagerada de se comparar com a vida de outras pessoas e se sentir infeliz, menos interessante... e incapaz diante dessa situação, né? É algo bastante preocupante que a gente precisa ficar de olho. Além do mais, não só a gente, né? As pessoas que estão próximas de pessoas que têm esse tipo de comportamento também precisam reparar, cuidar, ter um carinho especial com essas pessoas e se atentar para aquilo que ela tem compartilhado, aquilo que ela tem curtido, como ela tem interagido nas redes sociais e também no mundo real. Agora, para a gente ficar um pouco mais calmo, a gente já sabe que aquilo tudo que tem na internet nem sempre é verdade, né? Nem tudo que reluz é ouro. Por exemplo, uma jovem estudante holandesa, ela passou 42 dias postando fotos das férias dela na Tailândia. Isso tudo sem sair de casa, vejam só. O objetivo dela era provar o quão é fácil manipular a vida, as aparências nas redes sociais. E tem um outro exemplo, o do falso milionário russo, que vocês também devem ter conhecido pela ostentação das suas redes sociais, sempre em festas, carros e que não passava de uma mentira. Foi uma ação de um consultor de marketing para provar como é fácil criar uma falsa estrela no ambiente da internet. Pessoal, stop na paradinha com a Anitta. No Reino Unido, um grupo de pesquisadores avaliou o impacto dessas redes sociais, das principais redes sociais, entre jovens de 15 a 24 anos. E tem exigido que essas plataformas digitais, responsáveis pelas redes sociais, criem alertas do uso abusivo, do tempo excessivo conectado nessas redes, além de um suporte, que criem grupos de médicos, psiquiatras, psicólogos, que façam monitoramento dessas pessoas que tenham comportamentos considerados de risco para o desenvolvimento de doenças mentais. E outro pedido bastante importante é que criem-se selos, algum tipo de marcação nas fotos que sofreram algum tipo de manipulação, algum tipo de edição, para que a gente não caia naquele conto do vigário, do abdômen trincado em 30 dias. E essa pesquisa lá no Reino Unido, ela avaliou as principais redes sociais em cinco quesitos. Ansiedade, depressão, solidão, pooling e imagem corporal. Por outro lado, as redes sociais também têm contribuído bastante para a nossa saúde em outros aspectos. Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental, como o autismo, conseguem se comunicar e interagir melhor com o mundo. Além do mais, as redes sociais podem servir como um espaço social de apoio para as pessoas trocarem experiências e umas ajudarem as outras mutuamente. E aí é importante a gente pesar, né? Nem tão vilão e nem tão mocinho. A gente tem que usar a comoderação e saber aquilo que faz bem para a gente e como faz bem. Essa era a principal mensagem do nosso vídeo, é isso? E já que tudo caminha para que a gente viva cada vez mais conectado, que a gente faça isso de uma forma equilibrada e cuidando da saúde do nosso corpo e também da nossa mente. Já que estamos numa rede social, a gente também quer pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, compartilharem, marcarem aqueles amigos, aqueles colegas, filhos, alunos, que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Combinado? Muito obrigado, pessoal. E até o próximo Papo Saúde! E aí